E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro desafio de BMX com a gangue, a nova gangue dos mitos, jovens Um salve aí pro Beleche, pro Marcelo, pro Biel, pro Lucas, pro GRS Flu, que tá duas vezes na sala, né? Bugou, bugou É isso aí, galera dos mitos sim, jovens, primeiro se você é a crew lotou, mas como vocês sabem, o Drizzy e o pessoal dos mitos Estamos montando uma campanha pra pedir pra Rockstar liberar uma crew maior pra gente, então tem um abaixo assinado aí na descrição Não gasta nem um minuto pra você ir lá, clicar nele, preencher lá o seu nome, uma rede social e por onde você joga PSN Live E cara, você fazendo isso, a gente vai botar uma pressão nos caras pra ver se a gente consegue liberar uma gangue maior pra gente Então não deixe de clicar aí na descrição, jovens, na petição, tá aí no abaixo assinado, né? E simbora pro tornado no topo do prédio, velho, eu não vou nem disparar muito aqui, eu vou só dar uma olhadinha pra cima Eita porra, eita porra, bom, vamos lá, a bagaça aqui é aquele esqueminha lá do glitchzinho, né? Aí aqui tem que segurar o X e ficar fazendo salto senhas, parece que eu tô trepando com a bicicleta, ó, se liga Encocha a bicicleta, encocha a bicicleta, encocha a bicicleta, encocha a bicicleta E caralho, meu Deus já tá cansando já de apertar R1, velho, caralho, não para, não para Mano, é um tornado em cima do Maze Banking, então tipo assim, a gente vai voar, mano Hoje é dia de voar, jovens Vai, olha, eu já mitei aqui já na primeira Ah, ah, não, não, não O Belete tá tentando me derrubar, não vai me derrubar Ah, vai, ajeita, ajeitei, calma Calmou, vai, agora vai Vai, 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 não Beleza, galera, segundo a rampa, entramos aqui escorando no tanque de gás ali pro pano Vamos lá, garoto, eu tô aqui na encoxada, pintada violenta Vai, não para, não para, não para, vai, fica pintando forte, pinta forte, dá uma pintada cabulosa aí, rapaz Boa, galera, boa, galera, tamo conseguindo, calma Beleza, mais um andarzinho aqui, ó, aí veio... Não! Socorro Não, não, como eu sou burro, eu voltei tudo Não, você é burro, cara Pessoal, voltamos aqui, tamo de novo no terceiro andar Agora vai, jovem, vamos lá, é só fazer isso aqui, ó Vai, vai pra Tefu, vai pra Tefu, que no próximo andar tem checkpoint Vamos, garoto, não para, não para, meu dedo tá... Galera, meu dedo tá fraquejando, socorro Ai, meu Deus, o meu dedo, o indicador tá morrendo Eu preciso trocar de dedo, eu vou trocar, não, não vou trocar pro meio não Vai, aguenta o indicador Peguei o checkpoint, jovens Vamos lá, vamos continuar, calma Ai, cacete, tá, já entendi porque tem um vão aqui, né A gente tem que fazer assim, ó Tem que se jogar pra fora, se jogar pra cá Vai, 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 vai Encoxa, encoxa, encoxa gostoso Encoxa delícia, encoxa gostoso Vai, encaixa peru, encaixa peru, encaixa peru Vai, vai peru, vai peru Só na peruzada aqui, garoto Eu tô entolando meu cu aqui nesse bagulho da bicicleta rosinha Eu tô chegando, eu tô chegando, velho Puta que pariu Cheguei mais um, cara Meu Deus do céu, cheguei no quarto andar Vamos lá, calma Vamos lá de novo, ó É só me jogar aqui e começar Não, 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 não caga Não caga, não, 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 não cai Não cai, não cai, não, 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 não Não, não, não Metade do container que eu tinha caído Depois dele falta só um Ai, meu Deus do céu Eu tô em primeiro Consegui Calma, 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 calma Tenho que alinhar primeiro Eu já aprendi a técnica aqui, ó Ai, meu pé tá escorregando Eu não alcanço o chão Tá, peguei Vamos lá, agora vai, hein, garoto Vamos assim, ó Opa, opa, opa Vamos time, vamos time Não cai, não cai, tá muito perto Não Vamos lá time, vamos lá time É agora Ele encaixou direitinho agora Eu tô só acelerando O Biel Santos já tá aqui É minha vez de brilhar Brilha, pote feio Brilha Brilha, patefo Cacete Vamos lá agora Vai, vai, vai Já vamos pra mais essa aqui Vamos emendar com uma vitória aqui Vai Eu não quero mais cair, jovens Eu não aguento mais Já estou nesse mapa Há quase 20 minutos Vamos lá Beleza, entrei em primeiro Não me derruba, rapaz Não me derruba Vamos lá que é agora Vamos, Patifinho Entramos mais uma rampa Não, 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 não Não, bicicleta Não, não Consegui Vai no bagulho aqui Ai, aqui o cara que sacana Ele não deixa o tank de propano Filha da puta Filha da puta Você criou esse mapa É o filho da puta Vai Vai, Patife Vai, Patife Não Que raiva Meu Deus Não vai Ai, que ódio, mano Caraca, que raiva Vai, vamos Nossa, eu nunca fiquei tão irritado no mapa Eu estou passando mal Minha pressão baixou Meu braço está doendo Minha perna está cansada O cu do meu personagem está até sangrando Tanto que ele já levantou e sentou nesse banquinho rosa Ai, meu Deus Vamos lá, Patife Mano, o cara já colocou uns 5 containers desse aqui, velho E não deixou É, é, é Checkpoint no meio, mano Tem muito container, velho Eu não posso errar agora Eu não posso errar Eu estou posicionado Eu vou acelerar Vai, vai, vai Não encaixou 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 Vamos lá, devagarzinho assim Por enquanto, devagarzinho Calma 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 Porque também depois de descer daqui eu não posso cagar, mano Eu não posso fazer cagada, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma Calma, vai devagar Vai devagar Não quero pedalar Eu consegui Eu consegui Olha o tamanho da torre que eu escalei Eu consegui É uma porra de um recorde mundial isso aqui, jovens Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora é só finalizar Eu vou ter que dar aquela voada de bike assim, ó Voa bicicleta, voa bicicleta Eu precisava de mais velocidade Voa bicicleta Voa, voa bicicleta Mano, olha até onde eu vou ter que Ai, encaixei aqui no voo, velho Quando eu não estava vendo Encaixei no voo com o jogo pausado Olha onde é o checkpoint, velho Oh, oh, você está Mano, o criador desse mapa tem problema na cabeça, velho Ele tem problema mental Não, não é possível Não, 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 não é possível Não, eu não consigo acreditar Não consigo O cara quer que eu saia de lá Ele quer que a gente venha voando até aqui E acerte o alvo Ele quer que a gente acerte o alvo em cima do aeropu... Não, pra mim chega Pra mim chega Vai tomar no cu Caralho, eu vou conseguir essa porra Eu vou conseguir, viado Não, não, não erra É agora Ah, não, eu errei Eu saí do reino Filha da puta Meu Deus Puta que pariu De novo, galera Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai Porra, galera Ai, meu Deus do céu 50 minutos Eu sou o melhor Eu sou o mito da bicicleta Sério, eu desafio todos Eu desafio o Drizzy, o Mike, o Lugero O... Mano, quem vocês quiserem Manda pros caras esse vídeo Fala Você está desafiado Vocês nunca terão chance Contra o empatí Um beijo na bunda Fui Tchau 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 Tchau